nas faces, canção de ondas no costado, só nos olhos, saudade estranha, a distância percorrida por o percorrer. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Mas eu nunca quero ficar sem boca minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola. Falsificado, mas Deus que adai, dão perdão, nunca salva minha criola.